O Guerreiro, as pessoas ficam um pouco receosas, mas são 10 jogos, 8 empates e, perdão, 8 vitórias e 2 empates, nenhuma derrota também sem o Guerreiro. Então, assim, o Corinthians tá tranquilo pra falta dele hoje, sabe que vai fazer um bom trabalho do mesmo jeito, ou se ouviu algum burburinho por aí da falta que ele pode fazer. Oi Daniela, boa tarde pra você e pra todos que estão ligados nos canais Fox Sports. Esportes desses 10 jogos que você disse aí, foram 4 pela Libertadores da América, 6 pelo Campeonato Paulista e, apesar do Guerreiro ser o artilheiro do Corinthians na competição, com 4 gols ao lado do Elias, pelo que a gente viu aí nesse retrospecto que você mesmo passou, parece que não fez tanta falta assim. Mas é bom lembrar que o atacante é também o artilheiro da Arena Corinthians, com 15 gols. Então, dentro de casa, ele faz toda a diferença, a gente lembra muito bem do que ele fez na partida contra o São Paulo, aquela vitória por 2 a 0. Sem o Guerreiro, que está com dengue e que ainda não tem previsão pra voltar, a equipe tá se recuperando, ainda está internado, o Tite deve escalar o Wagner Love no time titular, que deve vir com Cássio, Fagner, Felipe, Gil, Wendel, Ralf, Jadson, Elias, Renato Augusto, Emerson, Sheik e o Love. Então, no banco de reservas, pra fazer essa função também, o Wagner Love estava ficando no banco de reservas, a gente tem o Mendoza e o próprio Danilo, que podem fazer essa mesma posição. Além deles, estão o goleiro Walter Edilson, Edu Dracena, o Christian e o Bruno Henrique. Mas, olha, eu estava pensando no Guerreiro agora há pouco, porque tem um barbeiro aí dentro da concentração, que veio pra tratar do visual dos jogadores, pra deixar todo mundo bem arrumadinho, pra aparecer no Fox Sports hoje à noite, né? E acho que o que mais dá trabalho deve ser justamente o Guerreiro, né? Pelo visual depois dele, acho que só o Ralf mesmo, porque os demais são mais tradicionais, não tem nada muito diferente no visual dos jogadores do Corinthians. Aliás, eu estava falando do Ralf, ele é um dos poucos jogadores, quatro, pra falar a verdade, do Corinthians, que estavam naquela campanha de 2012. A gente já ouviu o Tite dizendo que é o campeão de 2012 contra o de 2014. O Ralf, o Cássio, o Sheik e o Danilo estavam naquele time, são os remanescentes do Corinthians campeão da Libertadores. E o Ralf tem um dado interessante, ele participou de todos os jogos que o Timão fez até hoje na história da Libertadores. 38, pra ser mais exata, nessa noite serão 39. Só que ele fez só um golzinho, viu? Em todos esses jogos aí, um lá em 2012. Então o Ralf tá devendo aí pra torcida. Quem sabe hoje, quem sabe nesta noite, com transmissão dos canais Fox Sports. Daniela? Tá certo, obrigada. Lara, prioridade é sua, só chamar a gente aqui com qualquer novidade. Bom, a expectativa é de recorde de público hoje na Arena Corinthians, né, gente? Ingressos esgotados. E a repórter Helena Carinho vai mostrar agora uma novidade na Casa Alvinegra pro jogo dessa noite. Vamos dar uma olhada. Pessoal, parece telão de cinema, tem resolução de cinema, mas não é cinema não, é Arena Corinthians. Esse telão gigante, colossal, tem tanto adjetivo pra falar desse telão, mas eu posso traduzir em números. 30 metros de largura por 7,5 de altura, 225 metros quadrados. Esse telão aqui dá pra ter uma ideia que é gigante mesmo. E nessa parte aqui nós estamos vendo o que vai ser exibido pra quem estiver no estádio, na parte de dentro. Em alta resolução, mas mais tarde, pro pessoal de fora do estádio também vai poder acompanhar. Em baixa resolução, o telão também estará funcionando pro outro lado. Bom, como vocês estão vendo, estamos passeando pelo estádio, mostrando ali o LED, que foi a grande surpresa no último jogo válido pela Libertadores, no jogo contra o Danúbio. E chegando aqui ao setor sul do estádio, onde vocês podem ver um projeto de telão igualzinho ao que nós vimos ali no setor norte. Então, até o fim do mês, esse telão aí que vocês estão vendo também estará funcionando. Cada vez mais novidades aqui na Arena Corinthians. Voltando ao estúdio. Tá certo, Heleninha, obrigada. Bom, Corinthians e São Lourenço a gente já sabe que é a partir de 9,5 da noite.